Música Quando eu cheguei aqui, alguém falava saindo para as serrarias, eu estava entrando com uma caminhonete cheia de muda de cacau, muda de açaí. Aí me chamaram de louco. Eu não sei se eu sou louco. Eu só quero daqui uns 100, 200 anos, eu ser reconhecido numa turma que passou construindo. E não numa turma que passou destruindo. Aí quando eu vi isso aqui, eu falei, vou comprar esse pedaço de terra. Vou plantar cacau, vou reflorestar, vou tentar fazer o contrário. Eu gosto de estar sempre assim, buscando as informações, isso que eu acho muito importante, a força da mulher em tudo, na agricultura também. Antes a gente produzia em 2 mil quilos, 3 mil no máximo. Agora a gente já produz 5 mil, 8 mil. A questão do dinheiro já vai aumentando bastante a renda. A gente está pensando em comprar um carro agora. Trabalhar de forma sustentável, de forma racional na Amazônia. E estou fazendo com muito gosto, com muita boa vontade, falo do coração. Vidas modificadas. O Fundo JBS pela Amazônia é uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de fomentar e financiar iniciativas e projetos que desejam desenvolvimento sustentável do bioma amazônico. Assim, a promoção, conservação e uso sustentável da floresta, além da melhoria da qualidade de vida da população que mora lá, e o desenvolvimento com uso de tecnologia, é garantido. Na prática, as iniciativas apoiam ações em três frentes. Conservação e restauração da floresta, desenvolvimento socioeconômico das comunidades, desenvolvimento científico e tecnológico. Um dos projetos apoiados pelo Fundo é o Restaura Amazônia. Ele funciona como um incentivo a 1.500 famílias de pequenos agricultores, associando aumento de renda em 30%, restauração da floresta e redução das emissões de carbono. E como ele acontece? Com a implantação de boas práticas na agricultura e na pecuária, através de assistência técnica e extensão. Com isso, há intervenção direta em 3 mil hectares, restauração de 1.500 hectares de pastagens degradadas, com sistemas agroflorestais de cacau, aumento da produtividade da pecuária e fomento de quatro negócios de assistência técnica, de associações e cooperativas locais, com capacitação de boas práticas agropecuárias de baixo carbono. A área de atuação do projeto é o Pará, nos municípios de Novo Repartimento, Pacajá, Anapu e Altamira. E a instituição responsável é a Solidariedad, uma organização com mais de 50 anos de desenvolvimento de cadeias agropecuárias sustentáveis e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPA. O Restaura Amazônia, que é um projeto realmente bastante forte, com investimento alto de cinco anos, ele está beneficiando nesse momento 1.500 famílias. A gente vai criar um sistema agroflorestal baseado em cacau, pecuária e floresta e depois a gente quer escalar isso. Porque quando a gente olha, 80% hoje são pequenos produtores, no caso do cacau. E aí vem a grande oportunidade, porque a gente está no arco do desmatamento. A gente elegeu algumas cidades da Transamazônica, que é no Pará, e aí, se a gente falar, tem 10 mil famílias praticamente prontas para serem candidatas. Então, o que a gente precisa fazer é aprender, aplicar o conceito e depois escalar isso para frente. Então, o começo é 4 mil famílias, né? Daqui a pouco a gente está falando de muito mais. Em outubro de 2021, as amêndoas do produtor rural João Evangelista se destacaram em um evento internacional do setor, o Salão do Chocolate. O cacau plantado pelo agricultor familiar tinha acabado de entrar na lista dos 50 melhores do mundo. O projeto Restaura Amazônia é o grande incentivador de ações como essas. O programa associa aumento de renda e a restauração da floresta. É a sustentabilidade garantindo mudança de vida e renda para os produtores. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL. The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.